É o seguinte, vamos começar falando sobre o Mancini, porque muita gente pede o Mancini. E a primeira coisa que eu tenho para falar aqui, eu não estou para defender o Mancini, o trabalho, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Eu concordo com essa questão do João Paulo, mas eu vou falar exclusivamente do Mancini. Olson, você acredita que com o trabalho que o Mancini vem fazendo, o Ceará pode ir para a Série A? No meu ponto de vista, pode, pode sim. E aqui você dá esse seu comentário inicial. Vamos lá. Nós tivemos, no ano passado, Mourinho. O que era o ponto forte do time do Mourinho? A intensidade no início do jogo, fazia um golo em 15 minutos, defendia, defendia, defendia e fazia os gols no contra-ataque. Ok? Na Copa do Nordeste, no campeonato cearense, deu certo. Quando chegou na Copa do Brasil, que pegou um time com o nosso nível, que era o Ituano, que nós enfrentaríamos, nós passamos mal. E fomos eliminados para o Ituano. Na segunda fase, se eu não me engano. Fomos para a Copa do Nordeste, pegamos um time do nosso nível, que era o Sporting. Ganhamos de 1 a 0, mas poderíamos ter ganho demais, porque perdemos muitos contra-ataques. Certo? E, quando teve o jogo da Série B, dois jogos da Série B, que ele optou por ir com o time em reserva, nós perdemos e perdemos feio. Isso ocasionou na caída do Mourinho. Muita gente se lembra do pé de Mourinho por conta do resultado. O jogo do Mourinho não era um jogo bonito. Nós ganhávamos dos times da Copa do Nordeste do Cearense porque os times eram frágeis. E aí a gente conseguia fazer gols no início do jogo. Mas tínhamos o problema do segundo tempo também cair em rendimento físico. Mudamos. Se eu não me engano, para o Barroca. E aí, para mim, o Barroca... O trabalho do Barroca não era ruim, mas as escolhas do Barroca eram até nebrosas. Se ele quer fazer um time de saída de bola, de pé em pé, você não pode ter Luiz Otávio e Thiago Pagunçá na zaga. Você não pode ter um Jean Carlos na ponta. O Barroca foi o que conseguiu uma pontuação maior à frente do Ceará. Mas, em casa, era vergonhoso. O time tomou goleadas históricas, vexames históricos, justamente por conta dessas opiniões do Barroca. Mudamos para o Guto Ferreira, que era praticamente a mesma coisa do Morínigo, e ele fez a questão de interromper a pergunta de um jornalista da mídia, no caso da mídia alternativa, que era o Bruno, naquele momento fazia parte do Vozão Cash, para falar que o jogo dele não era reativo. Não era parecido com o Morínigo. E o que nós vimos no trabalho do Guto? Um time que defendia com todos, e para atacar, seja o que Deus quiser, porque não tinha movimentos ofensivos. Por fim, vamos para o Mancini. E aí o Mancini, no meu ponto de vista, expõe o time demais, a mesma coisa que ele vem fazendo esse ano, mas é um time que é mais agressivo, mas, da mesma forma, pelos jogadores que já tinham meio que alargado a temporada, não conseguimos um resultado tão bom. Isso trouxe questionamentos em relação ao trabalho do Mancini. E eu falei, desde o Guto Ferreira, desde a saída do Barroca, eu teria utilizado um treinador estrangeiro. Ok? Dito isso, veio o Guto, apoiei o Guto? Apoiei. Não gostei da contratação dele, mas quando vi chocam e fiz o Ceará, apoiei. Apoiei o Mancini. Apoiei as decisões da diretoria, porque eu sempre espero o melhor de cada um. E aí, eu faço um questionamento a você. Quando nós estávamos com o Morínigo, o time do Ceará era um time que construía jogadas? Não. Não. Não, não tinha jogada trabalhada. Não, era no abafa, nos 20 minutos fazia gol, retranca contra o ataque. Funcionou contra o Fortaleza, parabéns, fantástico. só que, só que, quando muda para o Barroca, é um jogo de poste de bola totalmente diferente do Morínigo. E aí, o Barroca, bola, 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 e chance de gol, nada. Bola, 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 chance de gol, nada. Mudou para o Guto. Mais uma vez, bola para o adversário. Cadê a chance de gol do Ceará? Zero. 10%. Pouquíssimas chances. Era um time de uma bola. Mudou para o Mancini, era um jogo mais agressivo, que tinha os seus questionamentos. E o jogo do Mancini, hoje, comparado com o do ano passado, é diferente. É um jogo de, aonde as triangulações acontecem com mais naturalidade. É um jogo, aonde você vê o Ceará com a bola, você fala, pô, eu sei o que o Ceará está tentando. Quantas jogadas, quantos gols, esse ano, nós fizemos de jogadas trabalhadas? Quantos gols, nós fizemos esse ano, que nós falamos, caramba, que jogada, velho. Então, no meu ponto de vista, dentre esses quatro, o Mancini é o melhor. Ou menos pior. Vamos dizer assim. Qual o problema do Mancini? E aí ele pega problemas de alguns treinadores, né? Lembra um pouco o Barroca, na sua teimosia, na escolha dos jogadores. O Castro, ele está merecendo o banco há muito tempo, não vem fazendo partidas consistentes. partidas consistentes, não vem, né? Ele fala na coletiva que quer um time que vai, o torcedor quer um time que vai para o ataque, um time aguerrido. E quando tivemos os jogos principais contra os adversários mais fortes, que foram Bahia e Fortaleza, fomos um time reativo. Tem problema nisso? No meu ponto de vista, não, porque eram times mais qualificados que o nosso. Não vejo problema nisso, é tanto que, na retranca que ele montou, conseguimos fazer 2x0 no Fortaleza, e 1x0 no Bahia. Agora, qual é o ponto principal de crítica no trabalho do Mancini? Não conseguiram equilíbrio. O Mancini tem se destacado pelo jogo pelo lado do campo. Rai Ramos, se eu não me engano, tem 3 assistências na temporada. O Pulga vem se destacando do lado. O Facundo vem criando algumas oportunidades que os companheiros vêm perdendo. Castilho, acho que é 2 ou 3 assistências na temporada. É um time que chega bem. O Ceará, no passado, não tinha gol de bola parada. O Ceará já soma 8 gols de bola parada. Então, pessoal, eu entendo as críticas ao Mancini, são merecidas e são válidas. Mas, ao meu ver, não é o suficiente para, até o momento, dia 7 de março de 2024, retirá-lo do comando. Outra coisa, no final do ano, nós reclamávamos e aí nós, eu vou inserir o chat também. Como é que o time vai jogar? Como é que o time vai desempenhar alguma coisa? Se de 3 em 3 meses, a gente troca de treinador. E na primeira oportunidade, e aí detalhe, o Ceará estava invicto, eu entendo, o Ceará estava invicto, mas o contexto dos empates que o Ceará teve foi muito negativo. O empate vergonhoso com autos no último minuto, sofreram empate contra o ABC, sofreram empate, ganham de 2x0 contra o rival, eu entendo. Traz o sentido de derrota. Eu não fiz a live naquele dia animado porque eu empatei com o Fortaleza. Entende? O contexto de tomar o gol, de sofrer o empate, nos traz o peso de uma derrota. Mas eu não vou aqui chegar para você e falar o trabalho do Mancini é horroroso. Eu não consigo. Eu não consigo, pela minha opinião. Não é porque vocês querem, vocês não. Algumas pessoas querem que eu fale isso que eu vou falar. Não. Eu tenho personalidade para trazer a minha opinião. E acredito que é isso que traz vocês aqui na minha live. Conversar comigo, trocar ideia e tudo mais. Então, eu não acho o trabalho do Mancini horroroso. E outra coisa, ele precisa reconhecer as fragilidades e corrigi-las. Quais são as possíveis fragilidades? O Castro, que cria muitas jogadas, está errando muito. O Recalde, para mim, não deveria sair, mas muita gente pede. Então, o Mancini poderia rever essa questão do Recalde e se realmente tem necessidade. Outra coisa, insistir com o Castilho de segundo volante. O Castilho com a bola, ele até agrega, mas sem a bola. É tenebroso. Lembrando que ele roubou a bola para o gol do Pulga contra o Bahia. Mas eu não posso falar que o Castilho é um bom marcador porque ele roubou a bola que gerou um contra-ataque que foi o gol. Entende? Então, acredito que tem vários fatores que pesam positivo na relação ofensiva, organizacional, o time saber o que vai fazer com a bola. E negativo, ele faz o resultado e toma o gol. As mudanças do Mancini não acham que nesse jogo contra o Bahia eram de se questionar. Mas em outros jogos são totalmente questionáveis. O fato dele colocar da mesma forma que a diretoria pede a ele. Mano, abaixa um pouquinho o volume, por gentileza. a maneira que ele dá de importância para o campeonato cearense, aí ele só está cumprindo a ordem da diretoria. Só que tem um detalhe, quando o time viajou com os reservas, o que aconteceu? Ganhamos quatro pontos em dois jogos fora de casa com os reservas. Está ótimo. O problema não é esse, o problema é o em casa. O problema do Ceará é em casa. Nós empatamos com o ABC, nós empatamos com altos. Sabe? Nós não estamos nessa posição porque nós perdemos para o Bahia. Nós estamos nessa posição de sétimo colocado na tabela foi porque nós empatamos com o ABC, empatamos com altos. Teoricamente, é natural perder para o Bahia com o investimento que tem, tudo o que tem. Mas o que pesa negativamente no contexto é a forma que nós perdemos. Nós perdemos três gols cara a cara. Com o Orínigo não tinha isso, com o Barroca não tinha isso, com o Guto muito pior e com o Mancinha no ano passado, pouquíssimas vezes eu vi o Ceará perder gols. Hoje, um time que perde gols, ele cria. No ano de 2023, o Ceará, a gente não tinha como reclamar dos atacantes porque os atacantes não tinham a oportunidade de perder gols. Vocês estão entendendo? Então, eu convido vocês a refletirem sobre isso. Outro questionamento, quem viria para a saída do Mancini no caso de uma possível saída? Tiago Nunes estava em alta na América do Sul, Tiago Nunes foi para um Botafogo ganhando um salário muito alto, você acredita que ele sairia para receber um salário de menos de 150, 200 mil porque eu acredito que o Ceará não paga mais de 200 mil para um treinador. Outra coisa, qual desses treinadores que está nessa faixa etária de 150, 200 mil aceitariam vir para o Ceará do jeito que nós estamos hoje? Qualquer pessoa que dá um Google e botar Ceará vai ver vários problemas financeiros que nós estamos enfrentando graças ao nosso presidente e o antigo gestor financeiro do clube. Nós perdemos dois jogadores por questão por problemas financeiros. Qual é o treinador que vai vir? Ah, o Alisson, traz no estrangeiro, trazendo no estrangeiro nós teremos alguns problemas, a língua, como os jogadores daqui vão entender o que ele vai pedir. É por isso que eu pedi a ele na saída do Barroca, já pensando no ano de 2024, para que ele possa ter essa adaptação, para que ele possa conhecer os atletas. Não seria muito ousado trazer um treinador estrangeiro no meio da temporada? Eu gostaria muito de ver um estrangeiro aqui, mas eu também não consigo. Eu consigo ver pontos positivos dele não ter a patota, né, de ter os seus conhecidos e colocar, não, vai jogar quem tiver melhor em campo. Mas ele vai ter o problema de, vamos dar um exemplo, ele vê o Lourenço, Lourenço é o segundo volante, aí ele vai, opa, o Lourenço encaixa de ponta, vou colocar o Lourenço de ponta, e tirar jogadores das posições pela falta de conhecimento. Então, acho que existe uma porção de fatores que podem pesar negativamente numa possível saída do Mancini, coisa que, eu vou deixar claro mais uma vez, eu ainda não acho necessário. O Mancini tem as suas críticas, ele merece as críticas, ele reconhece os seus erros, mas não basta somente reconhecer os erros, o Mancini precisa tomar atitude. Vou dar um exemplo de uma atitude que o Mancini poderia tomar. Qual é o nosso maior problema hoje? É um defensivo. Outro problema, a ponta direita, nós não achamos um ponta direita. Se eu estou com um problema defensivo e eu não tenho um ponta direita, eu tiro um ponta direita, sugestão, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu posso tirar um ponta direita, colocar um zagueiro, fecho três zagueiros, libero os dois laterais para ir para o ataque, porque os laterais do Ceará esse ano estão se destacando ofensivamente, Matheus Bahia e Raí Ramos, muito bem ofensivamente, e aí eu preencho o centro do campo com outros jogadores. Eu fortaleço o lado direito, fortaleço o setor defensivo, aqui são sugestões que eu vou fazer em um outro vídeo, com a mesma tática e tudo mais. Então, no meu ponto de vista, não há um momento, eu não vejo como um momento ideal para a saída do Mancini, a menos que aí não tem o que fazer. Perdendo a semifinal para o Ferroviário, aí vai por água abaixo, entendeu? Porque, enfim, o Ferroviário é uma equipe muito forte, mas espera o Ceará na final da Copa do... do Campeonato Cearense. Se espera o Ceará nas quartas de final da Copa do Nordeste, se ele não conseguir os objetivos, aí não tem o que fazer. Teremos um problema muito grande de procurar treinadores, mas eu não vejo... Vou pagar fazer o quê? Entende? Então, eu trago essa reflexão para vocês, deixem no comentário o que vocês acham, a opinião de vocês. Certo? E é isso. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Mundo Leal Mineiro. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe. Vamos lá, galera. Eu vou voltar a fazer...